Olá, tudo bem com vocês? Espero de coração que esteja tudo em paz. Vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Para você que não me conhece, é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Andresa Portela, ensino dicas e decorações de unha e alongamento maravilhosa, porque meu objetivo estiver aqui no canal, colega, é descomplicar. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, coloca lá nos comentários que eu respondo todo mundo com muito prazer, tá bom? E nesse vídeo, vou trazer para vocês uma decoração para iniciantes no clima junino, linda, tenho certeza que vocês vão amar. Então, não fique de fora desse vídeo, assista esse vídeo até o final, não pulem. Eu estou de olho em vocês, viu? E vamos lá fazer essa decoração. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like para ficar por dentro de todas as novidades, né? E que vocês que não me seguem na minha rede social, tá lá? É naioarte383, que é o meu Instagram, e no Facebook é naioarte puro mesmo. Então, vão lá, no Instagram sempre eu estou postando novidades, dicas incríveis, técnicas maravilhosas, especialmente para você. Então, não fique de fora dessa, participe, interaja, tá? Compartilha esse vídeo com colegas, com vizinhas, com amigas da profissão. Você vê que ela tem um certo tipo de dificuldade, vai lá, meninas, compartilha o vídeo com ela. Não queira pegar a bênção só para você, né? Então, dá essa ajudinha, porque cada vez mais eu estou vendo que muitas meninas estão evoluindo, gente, isso é uma grande alegria para mim, vocês estarem evoluindo, tá? Crescendo. Porque, assim, uma coisa é você tomar dois, três cursos, tá? Ter vários materiais, e outra coisa é você ser nova, não conhecer nada da área, pegar um vídeo desse, como eu posto aqui, chegar lá e, ó, e arrasar é o que está acontecendo. Meninas que não têm experiência nenhuma, está trazendo vídeos incríveis, postando para mim vídeos, não, fotos incríveis, de trabalho maravilhosos, que eu estou assim, ó, Jesus! Jesus! Parece que ela já tem experiência, ó! Então, isso que é o diferencial. Então, eu quero deixar para vocês esse pedido, além de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com outras pessoas, porque além de você estar ajudando outras pessoas, seu lugar está garantido lá no céu, você já está ajudando, e também você vai estar contribuindo para o crescimento do nosso canal, tá? Então, façam isso, meninas, eu te peço. Pedidozinho daqui, ó, da sua amiguinha Andresa, que vai estar postando bastante novidades aqui para vocês. Então, vamos deixar de enrolação, né? E vamos lá para o passo a passo? Vocês vão amar esse coração em clima juninho, e é fácil, não tem nada de carga dupla, nada de coisinha, o vídeo simples, 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 desse coração linda, com pouquíssimas coisas, viu? Então, vamos lá. E até o próximo. Meninas lindas do meu coração, vamos lá para mais um passo a passo com uma decoração junina. São João está chegando, né? E nós não podemos deixar de gravar esse vídeo com uma decoração simples para iniciantes com a decoração junina, tá? E olha, com essa unha aqui babada, ó, tem vídeo lá no canal de como faz, e eu não perca. Peca, simplesinha, feita na tip, parece com esse efeito aqui de vidro, maravilhosa. Mas hoje, o vídeo não é falando sobre minha unha bafônica, né? É falando sobre decoração junina. Vamos lá. Eu vou fazer desde o início para você ver como eu faço essas cartelinhas. Preparo minhas cartelas, né? Porque aqui eu já compro pronta. Essa daqui, aqui no fundo tem, ó, o modo de usar tudo bem bonitinho, ajeitadinho. Muito fofinha. E aqui é casadinha, porque são dois pares. E eu vou ensinar para vocês hoje dois tipos de decorações. Uma mais chique, mais linda que a outra. E simples de fazer, viu? Eu vou ensinar para vocês como é que eu faço. Desculpa. Aqui eu vou estar usando uma base para película. Tá? Vocês podem estar comprando nessas lojinhas aí que vêm de coisas de manicure. Ela é específica para película. Vou estar usando também uma goma laca. Saiu o nome aqui, mas o nome é goma laca da Acrilex. Amo essa marca. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar 70% de base em um vidrinho de esmalte e 30% de goma laca. Aí vocês me perguntam, Andresa, como é que eu vou saber que é 70% de um e 30% do outro? Você tendo uma base, né? Você chega aqui e coloca, ó. Enche até aqui, mais ou menos, de base. E o restante você coloca de goma laca, sacode bem, ó. Faz de um dia para o outro. Eu gosto bem de sacode, sacode. Isso aqui já está pronto, já tem um tempinho. Aí você sacode bastante. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essa misturinha aqui que a gente fez. E vai passar bem na partezinha, só na parte da unha. Ó. Você faz isso em um monte de cartela, já deixa um monte preparada. Porque quando eu quero desenhar, não precisa ter esse trabalho. Ó, vem aqui também, ó. Passa dos dois lados. Passa uma camadazinha generosa. Né? Porque depois sume, fica bem fininha. Aí você me pergunta, Andresa, pra que alguma laca? Eu ia usar a goma laca, gente, tem pouquíssimo tempo. Antes eu só usava mesmo a minha base mesmo, pura. Não usava nada de goma laca, nem nenhuma outra misturinha. Aí é o que você vê, como fica bem fininho. E aqui você deixa secar. Aí eu passei a usar a goma laca, por quê? Essa goma laca, ela dá emoliência ao adesivo. Deixa o adesivo mais flexível, mais maleável. E com o tempo, só a base resseca. E a goma laca não. Você tem durabilidade de um ano, um ano e meio aí. E com seu adesivo firme e forte. Né? Eu separo ali a que eu já passei e espero secar. Aqui eu já deixei uma que já tá seca, ó. Sequinha. E o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma tinta preta. Vou pegar uma tinta azul. Essas tintas são todas de tecido, tá bom? Mas eu não tenho preferência, não. Tanto de tecido, quanto a outra eu uso pra fazer esse desenho simples. A verde. Vou tá usando também a amarela. E vou tá usando a vermelha. Porque São João é algo meio que colorido, né? Aí eu vou tá separando aqui minhas... Minhas tintas. Aqui já tá seco, porque eu passei com antecedência. E vou pegar um pincelzinho aqui, ó. É esse. Ponta bem fininha. Vou pegar aqui o foco pra vocês verem. Vou tentar pegar. Aí. Ponta bem fininha. E vou fazer o quê? Vou vir com a tinta preta. Melo só a pontinha do meu pincel. Né? Bem pouquinho. Vê com a tinta preta e o que é que eu vou fazer? Eu vou tá fazendo aqui. Fazendo essa casinha de baixo. Vou tá fazendo aqui assim, ó. Como se fosse uma casinha. Aqui também. Tenta fazer o mais reto possível. E aqui embaixo... Também. Ó. Olha como ficou. E vou fazendo o outro a mesma coisa. Aqui no meio. Isso é pra gente ter uma marcação. Ter uma base, tá bom, gente? Bem fininho. Certo? E aqui de novo. Precisa ter essa base aqui do centro. Né? Vai ficar basicamente assim. Prontinho. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tinta azul com o mesmo pincel. Pode ser esse. Ou você pode trocar por um outro. Eu vou usar o mesmo, tá? Dá uma limpadinha. Pegar a tinta azul. O que é que eu vou fazer? Chegar aqui na quina. E vou passar a minha tinta azul. Ó. E cá, vou passar do lado de cá. Por quê? Eu gosto de fazer tudo certinho. Que é pro lado de dentro, é pra dentro. E se é pra fora, é pra fora. Eu vou passar do lado de cá. Ó. Agora eu vou pegar uma outra tinta. Eu gosto de botar assim sempre. Uma cor escura, uma cor clara. Uma cor escura, uma cor clara. Eu vou pegar o amarelo. Sem encostar, porque as tintas ainda estão mole. Eu vou tentar passar aqui, ó. Sem encostar no outro. Porque se eu encostar, vai amalar o pincel. E vai virar uma bagunça. Ó. Olha como já fica fofinho. Até já, meninas, eu não gostei de São João, né? Por dois motivos. Primeiro, eu sou evangélica. E segundo, porque eu tenho problema de cansaço. E os fogos, eu tenho que ficar escondidinha, intocada dentro de casa. Porque senão eu vou parar na emergência, né? Então, eu fico mais intocadinha. Aí, eu vou vir aqui com o vermelho. Ó. E vou fazer o lado de cá. Com bastante cuidado, tá bom, meninas? Pra não... Não encostar no outro, que ainda tá mole. Olha que fofo. E agora, eu vou vir com o meu verde. Esse verdinho lindo, ó. Verde tipo folha. E eu vou vir aqui assim, ó. Ó. Tenta centralizar bem o meio, ó. Pra ficar bem bonitinho, tem harmonia, né? Não sei se o negócio ficou feio, espalhado. Ó. Então, vai ficando bonitinho. Ó. E aí, ó. E aí, ó. O outro também. Depois dos balões bem prontinhos, aí você vai fazer o quê? Molha o pincel também no preto e vai fazendo assim, ó. Uns chuvisquinhos aqui embaixo. Ó. Tudo que você faz em um, meninas, vocês fazem no outro. Porque senão, quando você for fazer, vocês que são iniciantes, um fica de uma forma, o outro fica de outra. E aqui, você faz a pontinha no balão. E aqui, a gente vai colocar duas pedrinhas. E aqui, meninas, eu fiz um desenho de pedraria, uma decoração em pedraria. Eu passei aí uma mãozinha da goma laca pra ficar bem molinha. E fui colando as pedras. E agora, aqui embaixo, já tá seco a tinta que a gente fez no nosso balão, né? A gente vai vir aqui, ó. E vai passar no balão sem medo, tá? Pois é, se é uma mão muito grossa também, nem muito fina. E depois, vai vir com uma pedraria, uma pedrinha. E vai colocar no meio. Vamos ver a cor que a gente vai tá colocando. Deixa eu ver uma... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou botar essa douradinha também, que ela ressai muito. Vou botar aqui nesse meinho, ó. Colocar outra no outro. Aqui. Pronto. E aqui, dá pra você tá vendendo a casadinha de vocês, sem nenhum problema. Teve dificuldade em fazer essa pedraria? Teve dificuldade em fazer esse balãozinho? Não teve. Então, aqui, dá pra você tá vendendo, aplicando nas correntes de vocês. E eu vou fazer um outro vídeo com a outra decoração também, pra você estar fazendo aí, tá bom? Então, vamos lá para o outro vídeo. A outra decoração vai ser aquele mesmo esquema junino, né? Só que agora a gente vai fazer as banderolas. O que vocês acham? Já tá passada a base. Ó, passei a basezinha. Não sei se dá pra você ver, um relevozinho. Mas já passei, já esperei secar. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Deixa eu ver de que direção eu faço. Vou fazer daqui pra lá. Moda no preto. E vai fazer duas linhazinhas, ó. E agora fica a mesma coisa. E agora, a gente vai fazer duas linhazinhas. Como se tivesse uma cordinha. E agora, a gente vai pegar a nossa tinta colorida. E vai tá fazendo... Nossas bandeirolas. Molho aqui no vermelho e começar a fazer a bandeirola vermelha. Ó. Se fizer na gordinha de baixo, faz na gordinha de cima. Eu vou fazer aqui no canto pra ficar bem intercalada as cores. Vou fazer em uma toda, pra adiantar o vídeo. Depois eu já mostro já pronta na outra. Aí aqui, eu vou fazer aquela outra bandeirola que é de ponta. Ó. É assim. Essas decorações, eu não aconselho vocês a fazerem um monte, não. Por quê? Porque o São João passa... E fica lá enflornada, né? Nossa decoração, né? É isso que nós queremos. Nós queremos que venda, aplicar nos clientes e pronto. Então, você vai fazendo a quantidade mediana. Acabando, vocês vão fazendo mais. E deixando já pronta, que você economiza muito tempo, gente. Melhor do que estar comprando aí um monte de... De película, na mão de outros profissionais, gastando dinheiro. Porque com um pote de tinta desse, vocês fazem muita decoração, gente. Eu compro no Mercado Livre essas cartelas. Eu compro a quantidade, duas mil. Dá uns cento e pouco, sai questão de centavos essas cartelas. Então, dá sim pra vocês que estão fazendo aí. Um monte de película, ao invés de estar comprando, está vendendo. Né? Agora a gente vai fazer com o verde. Uma outra bandeira aqui, né? Olha que linda, gente. Vai ficando. Sou apaixonada por desenhar. Porque aqui é uma terapia. Você faz o espaço de vocês. Quando estiver estressado, se não dá pra fazer, chega lá. Comece a desenhar. O tempo passa. Ai, meu Deus, como é bom. Muito obrigada, pai. É que você vai fazendo. Ou vai ficando fofa? Muito fofinho. Olha pra isso, gente. Muito linda. E bem simples de fazer. Eu agora vou pausar esse vídeo. E vou fazer o outro lado pra não ficar muito grande. E volto com o resultado final pra vocês. Olha, meninas. Já fiz o outro lado. Também. E agora aqui eu vou colocar umas pedrarias e já volto. Eu voltei, meninas, com mais uma decoração super pronta, olha. Fiz um desenho em pedraria aqui. Bem simples. Coloquei aqui também, ó. Umas pedrarias, ó. Como ficou muito fofinho nas bandeiras. E estão aqui as duas decorações. Umas pedrarias muito prontas e lindas, né? Em compensação e fácil de fazer. Não teve nenhum tipo de dificuldade. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E ativar o sininho pra tá recebendo todas as novidades aí que eu tá postando. Você tá recebendo rapidamente. Porque o YouTube só manda, vocês sabem, né? Pra quem ativa o sininho. Se não ativar, ele entende que você não gostou e não manda. Então, as decorações são essas. Beijos, tá? Minhas lindas e até o próximo.